Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações, beleza? Galera, hoje eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre a Phaser, né? Eu fiz um vídeo aí, há um tempo atrás falando, mas ela estava com poucos km rodado, né? Agora ela está com 3.300 e alguma coisa, beleza? E daí eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho dela. Bom, para começar galera, se vocês têm uma garagem que não tem cobertura, igual a minha, já vou indicando aí a colocar uma capa, beleza? Essa capa aqui ela é de couro, couro que é o vim que fala, ela é forrada por dentro, acho que para não aquecer a moto, algo do tipo assim, beleza? Então vamos lá para o vídeo, sem muitas delongas, e é isso. Então galera, é o seguinte, para quem quer uma moto aí econômica e confortável, está aí. É a Phaser 250, essa daqui é a 2020 e modelo 2021, beleza? Bom, vai sair um barulho aí de uma chiada, vocês podem ver ali ó, está ventando bastante e está balançando aquelas árvores. Moto econômica e outra, para quem quer fazer 150 aí na pista de boa, ela faz. O dia eu coloquei aí 150 nela, foi até 155 na verdade né, não coloquei mais porque, você sabe né, vira e mexe, tem radar móvel escondido pelas quebradas aí. Outra coisa que eu achei interessante nela é a economia, a questão da economia é muito boa mesmo. Ela está fazendo aí, olha que eu dou umas aceleradas, ela está fazendo aí 31,100 com litro, beleza? Aqui ó, no computador de bordo, vou mostrar para vocês. Beleza? E ela está com 32, não, calma aí, 3.223 km rodado, beleza? É uma moto 250, é uma moto robusta, como vocês podem ver, certo? E daí o que eu fiz nela? Não fiz muita alteração, que aí o que eu coloquei, inclusive tentei um vídeo falando, foi esse suporte. Caso você queira fazer alguma viagem, algo do tipo, e não saiba o endereço, daí você coloca o seu celular aqui. Coloquei essa antena e esse slide aqui, esse protetor, mas eu não achei ele muito resistente não, viu? Sinceramente, gostei, ficou bonito na moto, mas não achei muito resistente. O parafuso é o original. Ele ficou com uma folga, ainda não completou aqui, todinho. Ó, como vocês podem ver, está vendo? Enfim, uma moto boa para viagem, econômica e confortável. Beleza? Outro dia eu fui no sul de Minas ali, peguei um trechinho de terra. Ela puxa muito, né? Ela dá umas rabiadas aí. Mas, infelizmente, é uma moto para asfalto, né? Inclusive, até os pneus aí, ó, você pode ver que não é para a terra. Dependendo da estrada que você pegar, ela vai puxar, vai rabiar. Ela custou aí 18.400. Hoje ela está na faixa de 19.400, 19.600, mais ou menos, né? Porque a moto, se não me engano, ao invés de baixar o valor, aumentou. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas moto nova aumentou o valor dela. Essa aqui já é a 2021. Como eu falei, né? Beleza? Então aí, para quem quer uma moto boa e econômica, essa é a moto. Valeu, galerinha. Esse aí foi o vídeo de hoje, né? Muito pouquinho a respeito dela aí. Só mesmo em questão da economia, né? E do computador de bordo, que ela está fazendo com o litro e tal. Mas é isso. Se inscreva no canal aí, deixe seu like. Ative o sininho das notificações e comenta aí. Faça alguma pergunta ou algo do tipo aí que você... Se tiver dúvida da sua moto aí, beleza? Valeu, muito obrigado a todos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.